Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia na luta contra o fascismo. Alegrias! Alegrias é melhor ser alegre que ser triste. Vamos começar citando Shakespeare, Hamlet. No ato 2, Hamlet, falando sobre os artistas, diz o seguinte. Me permitam que eu leia para ser fiel à tradução. Falando sobre os artistas, Hamlet diz que sejam bem tratados, porque são o espelho e a crônica resumida da época. Seria preferível a vocês um ruim epitáfio, depois de morto, a andar-des em vida difamado por eles. Ou seja, Hamlet tinha a noção de que às vezes é melhor você ter um péssimo epitáfio depois de morto, tipo, aqui já Fernando Collor, que foi presidente da República do Brasil. Pronto. Já é estranho, mas tá. Do que os artistas falando dele mesmo depois de morto. E agora em vida estão falando, querendo ou não. Do que é que eu tô falando exatamente? Tô falando com vocês do Bruno Gagliasso, esse companheirinho, que não é filiado a nenhum partido, que não é comunista, não é socialista, não é petista. Ele é um cidadão com consciência de cidadania. Ele é um indignado, como todo povo brasileiro que se coloca contra o fascismo. Ao ver o Coiso, o Bolsonaro, chamar Fernando Collor para dar pitaco na economia, para ser conselheiro da economia, depois do que Collor fez conosco, nomeando Zélia Cardoso de Melo, aquela senhora que confiscou a poupança de todo o povo brasileiro, que levou a morte, ao suicídio, à tristeza, à penúria, diversas pessoas e famílias no Brasil. É de triste memória, Zélia Cardoso de Melo? Eu gosto muito do Chico Anísio. O Chico Anísio, para mim, é um mestre. Eu tiro o meu chapéu para ele. Lamento muito a ausência dele. Mas há uma coisa inesquecível, desagradável. Foi quando nós estávamos gravando na escolinha e, de surpresa, ele abriu a porta da sala de aula e entrou Zélia Cardoso de Melo, com quem ele estava começando a ter um romance. O que obrigou todos os alunos a se levantarem e prestar atenção na homenagem que ele prestava a ela. Sem nenhuma concordância nossa. Foi profundamente desagradável. Mas tudo passa na vida. Só não passa a memória disto, a memória dessa lembrança. Como não passa a memória do que foi o governo Collor de Melo. Tirado do poder por corrupção. Quem se lembra de Persefarias, o braço direito dele? Pois é justamente por ser Collor, o indicado pelo Bolsonaro, para dar um novo rumo à economia brasileira, para dar pitaco na economia brasileira, que indignou Bruno Gagliasso. E Bruno disse o seguinte. Chega a ser uma piada esse presidente que representaria tudo de novo, trazer para ser seu conselheiro econômico um sujeito que fez tantas famílias sofrerem com sua política econômica. Bolso Collor é um escárnio, disse o ator. Bom, até aí morreu Nélez. É a opinião de um ator e de um cidadão. Volto a lembrar Shakespeare. Olha, melhor ter um epitafe ruim do que cair na boca desses artistas. Um estadista, um homem com humildade, um homem no seu lugar, no seu eixo, ficaria calado. Não é o caso de Collor de Melo. A arrogância que ele sempre teve, desde que era presidente, e continuou tendo. E agora senador eleito por gado, pelo seu curral eleitoral, por pessoas ignorantes que não percebem exatamente a figura nefasta que este homem foi para o país. Collor de Melo resolve responder, e de forma agressiva, a um artista. É perder tempo. Brigar com o artista é perder tempo. Xingar artista é a maior bobagem que tem. Nós, artistas, podemos brigar entre nós. Mas quem não é artista, se meter a brigar com o artista, ainda mais político. Collor rebateu assim. Sujeito, para de espernear e querer lacrar. Aproveita o tempo vago e vai fazer algo de útil pelo Brasil. Se não conseguir, vai para Noronha e para de encher o saco. Mesmo os termos que seria capaz Bolsonaro de dizer. Cara de um, focinho do outro. Mas aí, Gagliasso, que tem um espírito cidadão, respondeu para ele. Está querendo palco, meu irmão? Eu não ganho dinheiro do povo para estar no Twitter ofendendo os brasileiros. Eu sou um brasileiro pagador de impostos. E você é meu funcionário. Vai trabalhar e me respeite. Pois é, Collor. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Ficou bom para você um senador da República? Um corrupto nacional? Um sujeito que foi posto para fora da presidência por um impeachment? Com, comprovadamente, com roubo por causa de um Fiat Elba? Ouvir de um garoto, porque o Gagliasso perto de você é um garoto. Ouvir uma reprimenda dessa? Que você é funcionário nosso? Que vai trabalhar? Você é pago com o dinheiro dos nossos impostos? Ai, de ti, Collor. Depois de morto, pode ser que você tenha um epitaf. Aqui já, o presidente Fernando Collor, de Melo e tal. Mas os artistas não te esquecerão. Nem a ti, nem a Zélia Cardoso de Melo. Nem a seu desastroso governo. Não. Nós não esquecemos. Portanto, senhores políticos, tratem bem os artistas. É o recado de Hamlet. Aos poderosos, tratem bem os artistas. Que é preferível termos um epitafio ruim do que cair na maledicência deles pelo resto da vida em todo o futuro. Parabéns, Gagliasso. Estamos juntos. Collor, vai junto com Bolsonaro. Vai. Vai pra lama com ele. Mostra realmente a sua essência. Nós continuamos juntos. Artistas e povo irmanados. Juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.